Acabou de chegar pra nós, que isso? É o mini pisca da Titan KS, lente fumê plus. É o mini, vamos colocar na nossa cebezuda. Diz que fica bom, vamos ver se vai ficar bom, se vai ficar melhor. Eu acho que é muito grande aquele que tá na nossa cebezona, né? Então vamos ver se nós colocamos esse pequenininho aqui. Eu acho que vai ficar melhor. O que você acha, Vairmi? Vai ficar melhor ou não vai? Quem cortou seu cabelo, Vairmi? O chefe, né? O Matiasi, o Matiasi aqui é marceneiro, é pedreiro, é mexânico. Olha lá, tá desmontado. É eletricista e é cabineiro também, barbeiro. Olha lá, cortei o cabelo do pai. Penso que o Matiasi é pouca coisa, Matiasi é cultura. Você tá doido? Esse aqui é o LED. Não é de LED não, cara, isso aí não, é normal. É que ele tá com uma lente fumê. A gente vai substituir esses bitelão aqui, ó. Tá feio, tá amarelado. Esse aqui já soltou. Ó, segurei com silicone. Ó, a gente vai substituir esse trem, hein? Primeiro você tira o banco, né? Já mostrei em vídeo ensinando a tirar o banco. Tirou o banco, a gente vai vir aqui, ó. Aqui é onde tá o chicote, ó. Onde tá ligado cada seto, tá vendo? Vai desconectar. Eu ia conectar o novo no lugar, passar por aqui, né? Eu acho que eu vou ter que desmontar essa parte aqui, tirar essa caninagem. Pra poder ter acesso aqui a... Aonde você trava aí a... As pisca, né? Eu acho que esse de trás aqui é o mais fácil pra fazer, viu? O da frente aqui dá um pouco mais de trabalho. Porque você tem que soltar aqui os parafusos aqui, ó. Esse parafuso. Tem outro do outro lado aqui. Acho que tem outro aqui embaixo. Pela frente aqui, ó. Por aqui. Tem outro ali, ó. Philips. Um lá de cá. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá. Aquele ali, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas é aquele ali, ó. A gente vai soltar ele. O Philips. Tem um Philips ali, ó. Olha lá. O Philips lá. Tá vendo lá? O Philips. É o Philips. Esse trem aqui, ó. Soltou esse. Do outro lado tem outro igualzinho. A gente vai soltar. Aí essa frente aqui vai sair, ó. Saiu essa frente aqui. Você tem acesso aí a soltar aqui a parte dos pisca. Vai ficar bom. Vamos ver. Vamos montar primeiro. Depois que montar vocês vão ver. Veja antes como é que tá. Com esses... Bagui grandão feio aqui pra pega. E vamos ver como é que vai ficar depois com as pequenininhas. Fica aí. Fica aí no vídeo que você vai ver. Rapaz, olha a diferença. O tamanho dessa com o tamanho dessa. Vai fumir. Vai ficar bonitinha. Vou dar uma dica pra vocês aí, ó. Na hora que você tirar a outra aqui, corta o fio da outra e deixa o fio dela aqui, ó. Pendurado aqui, ó. Por quê? Aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Vou emendar uma na outra aqui. Isolar. Meter um isolante. Emendar. Que eu digo assim. Passar um isolante só pode ligar uma na outra aqui, ó. E vou puxar o fio velho. Esse cabo velho pra cá. O novo vai chegar aqui. Pra mim ligar o novo aqui. Pra não ter que fazer a desmontagem completa aqui. Ou seja, usar como guia o fio velho. Beleza? Aí é mais suave. Aí é mais tranquilo. Presta atenção aí pra vocês verem. Essa é a dica. Vocês passam o fio. Emenda no novo aqui, ó. Puxa o velho. O novo sai aqui em cima. Senão você tem que desmontar essas carenais todas. Isso aqui é dica de eletricista. Como passar fio. É o passa fio. Cê tá doido. Aí galera. A gente tira. Mesmo processo, ó. Ó o processo da outra aqui, ó. Fio novo. Aqui o chicote já tá aqui instalado. Já tá funcionando aqui. Esse lado. Agora o fio velho tá aqui, ó. Eu não tirei. Do outro lado, tá vendo? Olha ele aqui pendurado. Mesmo processo. A gente vai emendar aqui um no outro aqui. Só pra... Só pra poder puxar. Usar ele como passa fio. Aí aqui, ó. A gente vai colocar a borrachinha. Tem uma borrachinha que vai aqui. Depois da borrachinha vem... Vem a porquinha. Que vai aqui. Ó. Agora vem a porquinha. Mesmo esquema. Ó. Vai passar. É com uma mão só e filmando é meio complicado, né? Mas é isso aí. É só pra vocês verem aí mais ou menos o processo. Não é difícil não. Não tem muito segredo. É prático. Fácil. Eu acho, né? Já fiz muita coisa. Muito mais pior que isso aqui. Que dá muito trabalho. Então isso aqui ainda é café pequeno. Aí coloca aqui. Aperta. Aqui aperta por enquanto. Com a mão só. Só pra poder ficar no lugar aqui. Ó. Só pra ficar no lugar. Aí você vai colocar ali na posição aqui. E vai dar o andamento no processo. Agora. O que eu vou fazer. Eu vou emendar aqui com fita isolante. Esse aqui. Um no outro. Emendar que eu falei. É pra poder ficar ligado. Um no outro aqui. Não pra descascar o fio. Nada não, tá? É só pra usar como passa-fio. Pra poder puxar esse daqui por cima lá. E esse daqui já saiu lá em cima. O novo. Pra gente utilizar. Beleza? Aí a frente da moto com a cara caída. Depois que você solta aquele parafuso que eu mostrei. Aqui em cima, né? Na lateral aqui. E os dois de baixo. Vai acontecer isso. Ela vai ficar assim. Você vai soltar esse fio. Aqui, ó. É conectado. Só puxar. Desconecta os dois aqui. Dos dois lados. Soltou esse. Esse parafuso de 10 milímetros aqui, ó. Desse lado. Essa peça aqui. Ela vai vir pra cá. Na frente. Soltou esse Philips aqui, ó. E esse Philips aqui do outro lado também. Você vai conseguir tirar essa parte aqui, ó. Fora daqui. Vai desencaixar ela. Aí você vai ter acesso aí. Pra soltar aí, ó. A porca da seta antiga, né? Você vai substituir pela outra. Aqui eu já fiz esse serviço. Já substituí. Não deu pra filmar. Uma mão só aí fazendo o serviço. É meio complicado. Mas esse é o processo aí, galera. Beleza? Pra quem gostou, curtiu. Já deixa aquele likezão. Olha, tem um fusível aqui. Não sei porquê. Vai estar aqui a reserva. O fusível aqui, ó. Caso queimar, ó. Um porta-fusível. E o fusível reserva. Bão, hein? É o cara que mexeu. Acho que é meu irmão. Eletrônico. Essas coisas... É a cara dele. Bom, vou fechar aqui em mão, tá? Depois eu mostro pra vocês funcionando como ficou. Aí. Esse é o formato que ficou aí, ó. Setinha fumê. Ah, ficou da hora, galera. Bom, eu gostei, né? Quem gostou aí? Diga aí. Diga aí. Muito fácil de fazer. Você tá doido? Ó, pequenininha. Piscarerta ligada. Tem piscarerta integrada nessa aqui, velho. Ó. Botãozinho de piscarerta. Desliga. Vamos ligar a seta. Show. Ficou? Fufu de memeca. Que nem diz o... O velho deitado. Ah, não. É velho deitado, né? Valeu, galera. Já obrigado, hein? Deixa o like, hein? Não se esquece, não. É nóis.